Começou nesta quarta-feira em Nova Iorque a 69ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. No discurso de abertura, a presidenta Dilma Rousseff destacou os avanços econômicos e sociais conquistados pelo Brasil, como por exemplo a saída do país do mapa da fome mundial. Na abertura da Assembleia Geral da ONU, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre resultados registrados no Brasil em áreas como saúde, educação, distribuição de renda, geração de empregos, investimento em infraestrutura e o combate à miséria e à fome. Há poucos dias, a FAO informou que o Brasil saiu do mapa da fome. Essa mudança foi resultado de uma política econômica que criou 21 milhões de empregos, valorizou o salário básico, aumentando em 71% seu poder de compra nos últimos 12 anos. Com isso, reduzimos a desigualdade. 36 milhões de brasileiros deixaram a miséria desde 2003. A presidenta citou resultados na área econômica, como a estabilidade do real, a redução da dívida pública, o aumento das reservas internacionais, o controle da inflação e as medidas tomadas para proteger o país da crise econômica mundial. Resistimos às suas piores consequências, o desemprego, a redução de salários, a perda de direitos sociais e a paralisia do investimento. Continuamos a distribuir renda, estimulando o crescimento e o emprego. Dilma Rousseff defendeu ainda que países em desenvolvimento tenham mais peso nas decisões de organismos como o FMI e o Banco Mundial. Ela disse que é urgente retomar o crescimento da economia global, que deve servir para aumentar o investimento e o comércio entre os países e para diminuir as desigualdades entre as nações. A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre conflitos internacionais. Ela voltou a defender a criação de um Estado palestino, condenou as intervenções militares e disse que a questão palestina, a desestruturação no Iraque, o massacre do povo sírio, os conflitos no Sahel, os embates na Ucrânia e a insegurança na Líbia mostram que o uso da força não é capaz de resolver as causas dos problemas. A presidenta disse que o Conselho de Segurança da ONU não tem conseguido resolver esses conflitos e voltou a defender uma reforma do órgão das Nações Unidas, a organização criada no fim da Segunda Guerra Mundial, para promover a paz. Um conselho mais representativo e mais legítimo poderá ser também mais eficaz.